O Tumba Axé, salve! Eu sou a Caiozzi Feiticeira e eu sou a Vitória e a gente vai cantar um ponto da Pombogira Menina. Olha que menina linda, olha que menina bela, olha que menina linda, me olhando da janela. Olha que menina linda, olha que menina bela, olha que menina linda, me olhando da janela. Gira menina, gira, gira que eu quero ver, gira menina, gira que Exu não tem querer. Gira menina, gira, gira que eu quero ver, gira menina, gira que Exu não tem querer. Olha que menina linda, olha que menina bela, olha que menina linda, me olhando da janela. Gira menina, gira, gira que eu quero ver, gira menina, gira que Exu não tem querer. Laroyê, Pobogira menina, laroyê Pobogira é mojo, bá, saravá banda, saravá quimbanda, laroyê.